E aí família, beleza? Aqui quem fala é o Baixa Memória e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa minissérie chamado Minecraft Monstruos! E eu não estou sozinho, eu tenho ele, o maninho que tem a boquinha mais bonita do Minecraft, ele que tem a camiseta mais bonitinha também, ele que está comendo o pavê para não comer, Lipão na gaguea! Família, bota nos comentários, por que o Lipão gosta de pão? Eu acho que vocês vão entender, mas peraí, antes de começar, cadê? Ali ó, já vou começar no bait, eu acho que ele está de olho em você, ele está de olho em você! Aí, palada, toma! Mas que triste assim! Ah não, não, ele voltou família, ele voltou! Nossa, tem outro ali, meu Deus, está renascendo os bichos aqui, tem dois! Calma que eu vou aqui! Ó, esse daqui está meio... Ih, coitadinho, o bichinho está... Meu Deus, o bicho veio uma bola! Ah, matei! Legal que a gente pegou um monte desses mapas aqui, que daqui a pouco eu vou ler! Nossa, aqui ó! Olha! Ó, tem outro ali também! Meu Deus, virou! Ai! Ai, meu Deus! Ai, Lipão! Meu Deus do céu! Nossa! Eu também quero... Ô, louco! O bicho me levou para cima! Nossa! Ah, matei! E ó, a gente recebeu aqui, família, olha o que está escrito aqui, ó! Se você não deixar o gostei agora, você vai mijar nas calças! Nossa, que que é isso? Está escrito! Ó, o editor escreveu aí! Obrigado, editor! Eu te amo! Eu te amo! Então, o editor escreveu aí! Está falado, família! Se você não deixar o gostei, você mija nas calças! Se você não clicar no sininho aí, você mija na cama, meu irmão! É tudo... Você mija em todo lugar! Mija até na mãe! Pessoal, desde o último vídeo, a gente deu uma evoluída! A gente não gravou, porque é chato! Seis vezes, daí umas vinte vezes no Minecraft! Então, a gente fez um negócio simples, mas que está funcionando! A ideia dessa série, família, é a gente conseguir destruir os maiores mobs do Minecraft! Como vocês já conheceram, tem aquele boss que a gente mostrou já! O olho também! E também tem um boss muito grande, que daqui a pouco a gente pode encontrar ele! Então, tem vários bosses muito legais aqui nesse modpack! Por isso que a gente está se evoluindo aqui, para poder pegar eles! Ó, família, tem essas espadas que a gente quer conseguir também no mod! Ela, se eu não me engano, a gente consegue em dungeon! Depois eu vou mostrar como é que consegue! E tem essa espadona aqui! Ela que a gente vai tentar ir atrás! Mas, bom! Vamos ver o seguinte, ó! O episódio de hoje é a gente se aventurar pelo mapa e tentar encontrar uma dungeon! Então, esse é o nosso trabalho de hoje! Aqui, ó! Eu já estou ferrado, entendeu? Entendeu? Ah, ah! Ah, estou ferrado já! Vamos, então, agora, ir atrás desta aventura! Conhecer alguma dungeon por aqui! Eu acho que deve ter alguma dungeon! É... Eu vou seguir reto, porque é o jeito mais fácil de encontrar! O louco! Olha ali! Tem tipo um negócio vermelho! Ou, sei lá, suco de uva! Sei lá o nome! Olha! O que será que tem ali, família? Caraca! Será que dá dano? É uma água para... Meu Deus, dá dano! Dá dano! Família, eu acho que isso daqui é uma dungeon! Olha, olha! Tem um bicho aqui! Que bicho é esse? Deixa eu quebrar aqui, ó! Deixa eu ver se dá para quebrar! Warm Trumor! Ó, tirei! Ih, cara! Caiu! Nossa! Que que é isso? Peraí, peraí, peraí! Deixa eu ver! Não, acho que ele não ataca nós, ó! Família, eu estou tentando... Eu estou tentando ver se ele ataca a gente! Aparentemente, parece que ele não ataca! Ai, meu Deus! Que isso, Lipão? Seguinte, eu não sei se ele ataca se eu bater nele! Eu vou tentar bater para ver o que que dropa nesse bicho aqui! Porque eu já peguei aqui um Warm Trumor! Vamos tentar bater nele? Que que é isso? Olha, dá para sumonar um coração também! Caraca, que legal! Mas acho que tem que ter flecha! Deixa eu ver, deixa eu ver! Caraca! Ai, eu não consigo tacar, eu não tenho flecha! Caraca, que da hora! Tá, peraí! Vamos tentar, então, bater no coração... Para a gente descobrir o que que faz ele! Vai! Três, dois, um... Xablau! Ah! Ele é do bem, ó! Não quer matar ninguém! Ah! Coitadinho! Que dó matar o coração! Morri! Família, sabe o que a gente pode fazer agora? A gente ganhou um ovo dele! Eu acho que a gente pode colocar... Sei lá, para ser o nosso mascote lá em casa! Eu vou colocar o coração! E outra coisa que a gente precisa fazer, família... É colocar agora flecha aqui para a gente testar esse arco aqui! Eu queria testar, família! Eita, família! Eu fui aqui pegar a ovelha e já lançou uns bichos brabos! Sai das minhas ovelhas! Nossa, já levei! Cara, eu estou matando as ovelhas aqui! Eu acho que não é a coisa mais inteligente de se fazer! Mas é o que nós temos aqui, ó! Bom, família! A gente está agora em busca de conquistar as flechas! Para a gente poder testar esse arco! Só que eu acho que eu vou fazer... Ah, não, não! Consegui pegar! Ah, eu acho que eu matei esqueleto! Olha! A gente já pode testar o arco, Lipão! Vamos lá! Três, dois, um... Só lembrando que você já se inscreveu no canal! Ah, desculpa! Tá bom, não vou falar isso! Se inscreve, desculpa! Tá? Ah, eu não quero ser chato o cara que corta! Tá bom! Vai! Três, dois, um... Xabau! Não, peraí! É sério que ele deixou você com um de dano? Toma aqui, toma aqui, ó! Pega aqui! Pode me atacar agora! Deixa eu ver! Nossa! Nossa, ele me deixou só com dois! Família, a gente está com o arco mais forte do mod aqui! E agora a gente pode matar os mobis mais difíceis! Porque tem mobis muito mais fortes do que aquele que a gente está vendo! Então a gente vai fazer o seguinte! A gente vai deixar o episódio por aqui! Eu espero que você tenha curtido na sua casa! Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o gostei! Se você quer que a série continue, não se esquece de se inscrever no canal! Se inscrever no canal do Lipão! Também tem vídeo todos os dias lá também! É muito legal! E é isso, família! Fiquem com Deus! Jesus te ama! E um grande abraço do Paixão Memória! E se você ver até o final, coloca a hashtag Coração! Beijo! Falou! E um grande abraço do Paixão Memória! E um grande abraço do Paixão Memória! E um grande abraço do Paixão Memória!